Boa, garota. Calma, garota. Calma. Mais devagar agora. Quem é um bom cavalo? Você, garoto? Tô calma. É assim mesmo. Mais devagar. Boa, garota. Malcom Milner, fantoche do Sterak em pessoa. Cuidado, imbecis. Esse parquezinho precisa chegar à garagem da Hathaway. Ele acha que pode queimar meus ônibus? Vamos fazê-lo provar do próprio remédio. Ele beba o vidro todo. Vamos usar o parque Sine do Milner contra ele. Mas vou precisar da minha gangue. Que instinto empreendedor, Sr. Frye. Deixarei que cuide disso. Só o seu homem sente o cheiro da sujeira vindo dos escotos? Quase tão ruim quanto dos blasters. Vamos indo. Temos trabalho a fazer. Certo, chefe. Saquem suas armas e atirem! Que instint ... Não, não, não. Ah, empurra, Jacob. O que ele está fazendo aqui? 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 Está brincando? Está contratado. Oh, tem uns negócios planejados para nós. Deixe uma nota com minha secretária para marcar uma hora e revelarei o próximo passo do nosso plano. Na verdade, não trabalha. Desse jeito?